Olá, pessoal! Super Cat Tales 2! Estamos aqui, galerinha! E temos que conseguir pegar essa chave aqui pra abrir este novo mundo! Mundo 2, cidade de Ramal! O que vai acontecer agora, galera? O gato tá vindo nadando e ele saltou! Olha só! Vamos chegar perto aqui! Bem-vindo à cidade de Ramal! Beleza! Ele só deu as boas-vindas mesmo! Não tem coco aqui pra cair na nossa cabeça! Ok! Gente, eu tinha que ter subido! O maior peixe que já peguei tinha 10 metros de comprimento! De verdade! Ih, será que não é conversa de pescador, não? Procurando por peixe fresco... Ai, não, gente! Lá em cima a gente não consegue subir aqui... Como é que a gente faz pra subir? Peraí! A gente tem que conseguir, galerinha! Pela madrugada! Vamos tentar aqui, de novo! Vai! 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 Sobe! Sobe! Isso! Subiu! Sobe! Agora tem que dar um pulão! Ai, não consegui dar um pulão! Gente, como é que faz pra subir aqui, galerinha? A gente tem que pegar a parada lá em cima! Eu tô procurando peixe, meu filho! Mas eu tenho que pegar uma bolinha! Não consegui pegar a bolinha! E agora, galera? Como é que eu faço pra subir aqui? Outro dia, quase me perdi uma tempestade de areia! Meu filho, eu quero achar a chave! Ah, vamos ver aqui! Ei, não se esqueça de avaliar o jogo! Tá, eu avalio depois, meu filho! O que é isso? É um dragão! Não parece amigável! Vou fazer uma fortuna com esse dragão! He, 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 he! Ai, eu tô com medo de a gente bater nesse dragão! Gente, eu não sei o que fazer, não! O poço secou! Tá, o poço secou! E aí? Oh, não! Os soldados de lata estão aqui! Ih, gente! Lá vem eles! Eita! Xinge! É você! Que bom te ver, meu amigo! Aqueles vilões de lata estão se aproximando! Vamos! Venha pra cá! Nossa, e eles foram! E agora, galera, o que acontece? Ufa! Ufa o quê, meu filho? Eu não acho, não! Essa foi por pouco! Ha, 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 ha! Não fica rindo ainda, não, garotinho! Obrigado por nos ajudar, Lau! O que os trazem a este deserto esquecido? Estamos numa missão para o exército de lata! É mesmo! É mesmo! Isso parece que vai dar trabalho! Nossa, ele tá suando! Vocês devem estar cansados e famintos! Vamos comer algo! Yeah! Agora você está falando a minha língua! Estão com fome, né? Estão ali, comendo... Nossa, ele arrotou! A comida está deliciosa! Mas não muito temperada! É difícil encontrar comida decente hoje em dia! Ah, só botar um salzinho por cima, um temperinho... A terra está seca e os pobres, cada vez mais pobres... Ah, que tristeza! E além disso, os piratas do deserto estão saqueando a cidade de Ramal! Ai, o passado glorioso da região das areias está esquecido há tempos! É triste ouvir isso! Ai, eu também acho, gatinho! Então, por que o comandante Cobolt está vasculhando a área? Acho que ele está procurando por uma passagem para as montanhas do leste! Montanhas do leste? Batalhas sem fim foram travadas para eliminar o mal escondido nas montanhas do leste! Os mineiros começaram a cavar e encontraram o cristal mais raro! Enquanto os mais experientes ferreiros trabalhavam sem parar para explorar suas propriedades! Dizem que alguns cristais lendários concedem equilíbrio ao nosso planeta! Há um atalho para as montanhas do leste, dentro da grande pirâmide! Vou te dar a chave da pirâmide! Ai, eu quero! Em troca de um favorzinho! Ai, sabia que tinha coisa por trás! Qual será o favor, hein? Os piratas do deserto roubaram toda a minha pimenta malagueta! Traga-me três pimentas malaguetas e darei a você a chave para a grande pirâmide! Ok, considere feito! Ótimo! Gente, mas aonde a gente encontra essas pimentas malagueta? Aqui dentro tem pimenta malagueta? Eita! Vamos ter que ir lá para fora procurar a pimenta malagueta, gente! Será que para lá tem pimenta malagueta? O que é pimenta malagueta? O poço secou, beleza! Mas assim, e a pimenta malagueta? Onde que está? Ô, pimenta malagueta! Lembre-se de que pari tem para encontrar todos os sinos perdidos! Meu filho, eu quero pimenta malagueta! Cadê pimenta malagueta? Esses bichinhos aí parecem mais umas pimentinhas malagueta mesmo! Será que tinha uma pimenta malagueta, gente? Parece que não! E agora? Gente, não encontramos nenhuma pimenta malagueta! Não pegamos chave, não pegamos nada! E agora, José? Bora pegar essa pimenta malagueta! Deve estar aqui! Mundo 2.6! Dunas de areia! Gente, olha só a ventania! E esse animalzinho ali não parece... Eita! Ai, não é legal esse animalzinho! Eita, vamos embora daqui! Ô, bichinho! Ai, como é que eu vou fazer? Eu vou perder rapidinho esse jogo! Ai, Jesus! Gente do céu! E onde estão as pimentas malaguetas? Já era! Gente, cadê as pimentas malaguetas, meu pai do céu? Nossa, olha só a tempestade! Bota ele para trás! Ele vai para trás das tempestades! Gente, cadê a pimenta malagueta? Ô! Meu pai do céu! Gente, não sei o que fazer, não! Vão cair aqui! Ai, a tempestade de areia não deixa ele andar! Gente, eu não sei onde tem pimenta malagueta, não! Eita, que eu não quero esse homem correndo aqui, não! Vamos voltar de novo! Fiquei com medo dessa bola! Eita! É muita duna! Olha o troço lá em cima, gente! A gente não consegue pegar! Não, eu vou pular aqui, ó! Quer ver? Eita! Ai, não! Não arrebenta ele, não! Pronto! Ai! Era para eu ter pulado! Olha, não estou entendendo fazer esse troço, não! Eu vou deixar isso... Eita! Que eu não consegui também aqui! Gente, que dificuldade que eu estou! E olha a tempestade novamente de areia! Olha a tempestade, 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 tempestade! Eu não sei o que fazer, eu não encontro nada! Nível concluído sem nada! Gente, a gente não pegou a chave! Como é que a gente faz? Meu Deus, eu não consigo entender esse troço, não! Esconderilho dos... Aqui que tem as pimentas! Aqui que tem as pimentas! E cadê as pimentas? Ai, Jesus amado! Nossa Senhora! Olha a pimenta aqui embaixo! Como é que a gente faz para pegar a pimenta, gente? Ele tem que pular, ó! Eu não sei como é que pula, gente! Ai, agora clica aí! Ok! Será que abre alguma coisa aqui? Gente, ele abriu! A pimenta tinha que ser pega! Não, não tenho condições de comprar nada disso, não, gente! Eu abri ali! Cadê a parada da pimenta? Como é que eu pego essa pimenta? Como é que eu pego essa pimenta, galera? Ela está lá embaixo! Eu pulei ali, Jesus amado! Ó, eu pulei! Pra cá faz o quê? Não sei! Pra lá faz o quê? Não sei! Eita! Que coisa mais difícil é essa! Gente, não tem como pegar pimenta, gente! Eu não sei como é que pega pimenta, gente! Não sei como é que pega pimenta, galera! Agora tem outra missão aqui! Onde que... Ai! Apareceu do nada esses bichinhos! Gente, eu não sei o que fazer, não! Tô muito, 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 muito em pânico! Pânico, pânico, pânico é o que me define nesse momento! Ai lá! Pegou o troço nele! Ó, tem que subir! Subir! Olha, como é que eu faço pra subir? Pronto, tá aí! Agora pega pimenta! Pega pimenta, rapaz! Pronto! Uma pimenta já está aqui em nossas mãos! Belezura! Bora continuar! Agora a gente vai pra outra porta aqui! Sério? Como é que eu faço pra poder pular ali, gente? Sei não! E eu nem sei onde tá a pimenta pra gente tentar... Nossa, gente! Não sei o que fazer, não! Ah lá, outra pimenta ali! Eita, mas vem um cara malvadão ali! Ele quer jogar as coisas na gente! Meu Deus, gente! Como é que eu vou subir ali? Ó, tentar de novo! Ai, peguei a segunda pimenta! Ufa, Lele! Pimenta! Pega, pessoal! Mas os ossinhos que ele joga ali são sinistros! Vambora logo daqui! E cadê a pimenta, gente? Ixi, gente! Pegamos só duas! Cadê a terceira pimenta? Ficou faltando uma no meio! Ih, gente! Isso vai dar certo? Bora lá! Sem sinos suficientes! Compraram o ingrediente para destravar... Olha, eu tenho que pegar essa pimenta do meio aqui! E eu acho que a gente fez algum erro lá no meio do mundo! Do esconderijo dos piratas! Ficou faltando? Quer ver? Eu acho que quando a gente passava e mergulhava lá embaixo... A gente tinha... Ó, vamos tentar pular aqui! A gente tinha, sabe o quê? Que fazer alguma coisa... Ó, vambora! Agora a gente... Aquela ali a gente já pegou! Mas a gente, quando descia, a gente tinha que fazer alguma coisa diferente! A gente tinha que fazer... Aqui, ó! Antes a gente... Ó, vamos descer aqui! Agora vamos para o lado direito! Vai! Vai! Desce logo! Agora vamos para essa porta para o lado direito aqui! Aí a gente consegue pegar! Eu acho que só assim mesmo! Rápido! Meu Deus! Ah lá! Bora continuar! Meu Deus, gente! Morri! Ah, não, galerinha! Eu vou tentar pegar essa pimenta, mas eu acho que sem gravar vídeo! Porque eu vou te contar! Eu fico muito desesperada aqui e não consigo fazer os resultados... Melhores resultados obtidos! Não, tá? Tá muito desesperado isso aqui! E olha... Ai, meu Deus do céu! A tempestade de areia! Não, fio! Você tem que subir lá em cima! Por que ele não está subindo lá em cima, gente? É com a tempestade de areia? Vai, fiote! Isso! Bota a trava aí! Agora bora lá! É a última chance que eu vou te dar, hein? Bora descer! Opa! Não! Não é para entrar nessa porta, não! Cabritinho! Volta lá! É para descer! Desce aí, meu filho! Antes que você leva a ossada! Desce! Desce! Ai, meu Deus! Já levou outra? Cruz credo! Eu vou trocar de gato aqui, gente! Deixa eu ver se esse daqui, de repente... Deixa ele subir! Na hora que ele descer, a gente pula! Eita! Vai! Vai! Quando ele subir, a gente corre! Corre! Ai! Bora lá! Pegamos! Agora a gente só falta terminar! Meu Deus do céu! Como é que a gente termina esse nível? Vai logo! Levanta! Vamos sair daqui logo! 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 Agora, como é que a gente faz para subir? Como é que a gente escreve? Meu Deus do céu! Como é que a gente sai daqui, galerinha? Não estou crendo que a gente vai ter que passar por tudo de novo! Por todo esse desespero! Mas bora lá! Bora lá! Sobe aí, garotinho! Ah, esse aqui não consegue subir, gente! Vamos pegar o outro! Sobe! Sobe! E agora? Pode subir! Agora a gente vai embora! Vambora! 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 Vambora terminar esse jogo! Vambora! Vambora! Passa direto! Rápido! Rápido! Bora! Ai, eu vou desprocar de gato! Para a gente bater nesses troços aqui e não ter tanto problema! Bora! Porque eu quero terminar esse trem logo, gente! Meu Deus do céu! E essa tempestade de areia? Vambora, galera! Vambora! Ai, meu Deus do céu! A gente vai morrer! Antes de terminar! Vai! Ai! Vamos terminar! Vamos terminar! Uhul! Três pimentinhas coletadas, pessoal! E a gente termina esse vídeo por aqui muito feliz! Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos! E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações! Tchau, tchau e até a próxima, pessoal! Tchau! Um beijão para todos vocês que assistem Bonecos da Lua!